Temos um novo evento no FIU 23, cartinhas, caminho até o mata-mata da Champions League e da UEFA Europa League. Mas olha só quem tá ali, ele mesmo, o anão, o Messi, o Messi 92, queremos ele, mas antes deixa o like. Então pra eu tentar aquele Messi, teria que ter uma tática com pontas, sem pontas, sem pontas, sem pontas, meu Deus, que azar. Não é possível, porque olha só, pensa comigo né, ele é ponta, então se tivesse na tática ponta mesmo, não meio campo direito, ponta direita, a gente teria a chance de tirar ele nos capitães, quando a gente abre o draft, indo pela ponta, pela tática ou no banco de reserva. Então aqui ó, já elimina uma chance, tá, porque não veio ponta mano, que triste, não é possível no NIE. Vou pegar essa aqui mesmo e vamos ver se a gente tem a sorte nos capitães. Não tivemos a sorte, vou pegar o Rudiger, cartinha aqui especial também, e agora só no banco de reserva. Mas antes vamos montar o time principal, rapaziada, vai deixando o like quem não deixou ainda hein, Nossa Senhora, que tragédia isso aqui, que tragédia foi isso aqui. Vou pegar o Scamac, meio campo ofensivo, vai, poderia vir outras cartinhas dessas aí especiais. Vou pegar o Bernardo Silva inclusive aqui, vamos ver se a gente tem a sorte, vai, que aconteça alguma coisa boa pra gente, mas pelo jeito não tá fácil não. Ó, Camará vai entrar aqui, pegaria até o CC1 ali, mas ele não ia dar entrosamento nenhum, porque estaria fora da sua posição. No meio campo esquerdo, da onde que esse cara aqui, terceira divisão inglesa, Nossa Senhora. Costic é até interessante né, Costic aqui na esquerda, vai ser ele. Agora lá pelo lado direito, poderia ser ponta do Nier, mano que azar né, não ter conseguido um ponta. Ó, ah não, Salah, vai ser ele, vai ser, eu ia falar, ué, apareceu ponta, mas essa cartinha do Salah é meio campo direito ó. Então Salah aqui, seleção da semana, uma boa carta dele inclusive. De volante temos, o Alain, é, Brazuca, melhor do mundo, esquece. Cara, não vai vir uma cartinha especial da Champions? Mas não é possível mano, uma cartinha, uma, 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 e aí? Ó, opa, 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 apareceu primeiro, apareceu, resolveu aparecer, mas aí também veio boas cartas aqui né, O Córdoba, que me ajudaria bastante, mas aí temos uma cartinha especial da Champions aqui né, O Conaté maravilhoso. E aí, vamos pegar ele? Vamos pegar ele, vai. Inclusive ali só tinha jogador bom praticamente né. Na direita, poderia vir, acho que o Danilo vai ser o cara, vai me ajudar com o Costite um pouquinho mano. Então vou pegar o Danilo aqui. E um goleiro bom pra salvar, porque aqui não tem defesa nesse fim de três né, Aqui que eu falo, sou eu mesmo, eu, 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 eu sou péssimo. Quem acompanha tá vendo. 24 barra 33 de entrosamento, 84 de classificação, uma cartinha aí, dessas novas da Champions, E sem o Messi, tem que torcer pro Messi vir aqui no banco de reserva. Cara, o Dinhê vai vir aqui, vai nos ajudar com o entrosamento, mais três pontinhos. E eu precisava de um atacante melhor também. Que isso, só o goleiro brabo, corto o A. Temos aqui o Lohriss, pô, acho que eu vou de Lohriss né. E tem o Chersney, vou pegar o Lohriss. Deixa eu botar o Lohriss aqui, a gente faz uma atualização de goleiro. Deixa o goleiro melhor aí. Bremer, até interessante. Se eu botar o Bremer aqui ó, a gente vai pra 32 de entrosamento. E aí o Rudi vai pro banco por enquanto. Por enquanto né, não quer dizer que ele vai ficar no banco mesmo. Aqui esquece, ruim. Pegar o Guendonzi. Cara, tô torcendo muito pro Messi aparecer. Muito, muito, muito. Vai ser difícil, vai ser difícil, já tô vendo. Será que esse cara me ajuda? Eu vou perder um de entrosamento se eu botar ele. Então deixa por enquanto ele aqui. Olha o Anthony aqui mano. Os caras tinham da hora e tem um Chiesa, mas a gente já tá bem lá de meio campo esquerdo. O Bale, jogador de golfe. Vocês sabem porque eu não tô mentindo. Mas ele é bom, ele é bom, tô brincando. Anthony. Aqui, supostamente, era pra estar aparecendo jogador de frente, né? Mas olha aqui ó, veio volante, veio zagueiro, meio campo. Eu vou pegar o Solsec, que não vou usar nenhum deles. Cara, não é possível que não vai vir um Messizinho, mano. Só um Messi pra dar alegria pro povo brasileiro. Ings, acho que vai ser o Foden aqui. Apesar de a gente já tá bem de ponta lá, né? Meio campo esquerdo. Agora é agora. Agora é a hora. Tem que vir, é reta final, mano. Tem que vir o Messi, vai. Messi, 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 Messi. Não veio. Vou pegar aqui o brasileiro. Duas cartinhas faltam pra vir. Nossa, tá horroroso. Essa reta final aqui foi um boga mesmo. Foi horroroso. É. É. A gente vai acabar com isso. Beleza. O nosso atacante, gente. Olha o nosso atacante, gente. Ai, meu pai. Quase que a gente completou 100% de trozamento, pelo menos, né? Vamos ver se com o treinador a gente consegue completar. Olha, talvez role, hein? Não. 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 Opa. Rolou, na real. Rolou com esse aqui ou esse aqui. Vou pegar esse cabelinho aqui que tá bem da hora. Cabeça frio, coração quente. Que isso. Abel aqui. Olha, treinador do Palmeiras. É dele mesmo essa falta ou eu tô viajando? Enfim. 117. Conseguimos o máximo possível de trozamento. Então, os jogadores que estão em time titular, ó. Todos estão com um bust nos seus atributos, né? Um bom bust, inclusive. Ó, o Bernardo Silva, ó. Tá com aceleração ali com mais 8 piques. Todos eles, mano. Se a gente passar aqui, ó. Vamos ver se o time vai ficar pelo menos bom, né? Já que tá com o máximo possível de trozamento. Pô, o cara tá com 3 heroes e uma cartinha super boa dessas novas. Enfim, a sorte não foi pra mim hoje, né, mano? A gente conseguiu só um e foi o zagueiro, né? Queria o Messi. Tem o Rafinha também que é da hora. Tem o Folden dessas novas que é bem da hora também. Mas enfim. Vamos ver que a gente arruma no jogo. Só solta o... Aí, ó. Aí, ó. Quase, mano. Gostit. Soltou a bomba quase de novo. A gente vai maltratando o goleiro dele. O goleiro tá bem. E agora? Tem que correr lá, pô. Ah, não. O Conaté era tua, né, mano? Era do Conaté essa bola, gente. Não tem como não se irritar. Você posiciona o jogador. Arruma ele, ele perde ainda. Vambora. Bota lá no... Aí, ó. Vai. Vai. De novo, meu goleiro. Vai pegar tudo hoje? Vamos lá. Vamos tentar de cabeça, então. Hum... Até que foi bom. Vamos deixar o homem jogar. Boa. Fechou bem ali. Vai passar o Salah. Vamos tentar emendar lá pra ele. Ai, ai, ai. Quase que o Salah... Acerta lá, mano. No lado do Salah. Vai passar. Mano, era atrás do passe. O escamaca tava atrás. Ai. Olha isso. A pressão que a gente tá dando. Não conseguimos roubar essa bola. Não é possível, mano. Bola nas costas. Ai. Os caras esbarraram, mano. Danilo, né? Fui confiar no Danilo. Poxa, mano. Esbarraram o juiz do pênalti. Vamos ver se a gente consegue um milagre com o goleiro. Mano, que roubado que foi isso. Eu mandei o goleiro ir no canto. E o goleiro foi no canto. Do nada ele voltou pro meio, velho. Mano, que parada bizarra. Na moral, mano. Não fui eu que defendi, mano. Foi automático. Eu mandei o goleiro no canto. Ele foi. Do nada ele voltou. Eu não voltei com a alavanca. Eu fiquei segurando pra ele. O goleiro não canta atrás da bola. Que isso, velho. Ah, meu. Eu tô até desconcentrado, mano. Tô até desconcentrado. Tô jogado. Vai estar lá. Hum, bateu ali com a perna direita, né. Vou dar uma bola de chapa mais atrás. Ah, na mão do goleiro. Boa bola. Será que pega? Vai pegar. Aqui. Voltou pra ele. Faz o gol. O jogo quer. O jogo quer que eu marque gol, mano. Ele queria. Aquele momento ali, eu tinha que marcar. Da mesma forma que o jogo não queria que eu tomasse gol naquele momento do pênalti. Que foi um lance tão bizarro que vocês viram que aconteceu. Agora foi. Eu perdi a bola. A bola voltou no meu jogador e gol. 1 a 0. Contando com uma grande ajuda do FIFA até algum momento, cara. O jogo, no geral, tá disputado. Mas, de fato, aquele pênalti dele lá foi super estranho. Agora é lancezinho de FIFA pro meu lado, né. Bora. Botei o Tonale e tirei o A, né. Vou testar o Tonale, mano. Ó, já chegou aqui dando aquela força. Ô, Salah, escapou. Ó lá no meio. Nossa, quase que deu certo o drible. Ó o Alba. Ô, o meu goleiro salvou. Boa jogada. Ô, Danilão. O Danilo deu uma adiantada na bola que eu não entendi, mano. Levanta na área. Ô, 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 ô. Não, 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 não. Tá bom. O jogo devolveu agora pra ele o gol. Porque o Bremer ali ficou totalmente desnorteado, mano. Ele perdeu a noção da vida, o Bremer. Naquele lance ali. Tudo igual, rapaziada. Tudo igual. Boa jogada. Só chuta. Escanteio. Como é que vai rolar esse escanteio agora aqui? Ai. Lá atrás. Peraí uma bola. Cuidado, Danilo. Pra não dar aquela adiantada. Não, era do lado. Meu Deus. O que tá acontecendo com esse jogo? A jogabilidade tá tudo estranho, mano. Jogadores batendo cabeça. A bola tá viva. A bola tem vida própria. Mano, que lance bizarro. Parece que ele não tem controle dos jogadores. Nossa, mergulhou muito bem o goleiro, hein. Foi jogado. Escapou o Salah. Perdeu. Perdeu. Passa, 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 passa lá. Vamos aqui, então. O que eu tô falando, mano? Esse jogo tá muito estranho, rapaziada. Tá muito estranho, mano. Só coisa bizarra tá acontecendo. Salah fez, né? Tem nada a ver com isso. Marcou o gol. Se joga no ataque pra tentar um empate no final. Pô, a bola passou entre as pernas no meu volante, hein. Aí, Danilão. Aí sim, cara. Mandou bem demais. Que burro. Dá zero pra ele. Acabou a jogada. Será que pega? Quase. Olha lá, ó. Boa bola. Aí o cara fez a falta pra acabar com o Salah mesmo, né? Aí o Salah brinca. Ai, poderia sair mais um, né? Acabou a partida. Bem que temos, mano. Um jogo muito estranho. Mas calma. Vamos ver aqui o replay. Aquele pênalti, velho. Ah, não tem aqui nos melhores momentos. Não é possível, mano. O pênalti foi muito bizarro, mano. E aqui o momento que eu falo que o Bremer compensou o gol que ele tomou, né? Porque olha só. Eu tava na bola com o Bremer, ó. Tava bem posicionado. Era cortar a bola de cabeça. Olha o que ele faz. Ele vira de costas pra jogada. De propósito, mano. Isso aqui é o... Sei lá, a mecânica do jogo, né? Ele virou de costas. Ridículo, né? E aí depois... Olha isso, mano. O Milito domina. Todo perdido, ó. Tá vendo? Inútil. Eu acho que se não tivesse ninguém ali, seria até melhor. Porque aí o Milito ia sair na cara do gol. O goleiro talvez ia estar mais atento. Ia sair junto. Cara, mas olha aqui, mano. Zagueiro posicionado. Corta de cabeça. Ele vira de costas pra bola. E depois ele dá um bote pro outro lado. Ó. Onde a bola não tá, tá vendo? Como se o jogador estivesse daquele lado lá. Tá vendo, ó? Que parada, né, mano? Mas a gente teve sorte pra caramba nesse jogo aqui. Principalmente no pênalti, que foi uma parada insana, né? Eu mandei pro lado, o goleiro voltou automaticamente pro meio depois de ele ter ido pro lado que eu mandei. Enfim. FIFA. Tamo junto e até o próximo vídeo.